FALA GALERA, BELEZA? Como vocês sabem, eu sou o Icoz e o Actros, começando hoje com o detonado do Shade World of Angels. Bom, pois bem, vamos Lodge Game, como eu já zerei o jogo, o jogo está aqui no Lodge Game, mas vocês vão ir no game e escolhem a sua dificuldade. Eu, por exemplo, vou no normal, vou começar desde o começo, meu nome verdadeiro é Gabriel, tá? Obviamente, eu sou o detonadista mais novo do Youtube, eu tenho 12 anos. Vamos conseguir, apareceu o Shade dormindo aí, mas beleza, roncando ainda, coisa feia. Ah, deve estar babando também, mas de boa. Os gráficos do jogo não são espetaculares, porque o jogo é de 2004, mas para o jogo de 2004 os gráficos são até bons. Bom, já no começo, galera, era um pequeno puzzle, mas não é um puzzle, é uma dificuldadezinha bem variada. Vocês vão em Contros, porque na primeira vez, como eu estou jogando no PC, já está do teclado. Mas, se você estiver jogando em outro console, beleza, mas o mais convidável é do PC. Bom, enfim, aqui eu coloquei os melhores comandos, que eu acho, mas você escolhe o de vocês, porque quando vocês chegarem aqui, os comandos vão estar muito ruins e vocês não vão saber controlar. Bom, aqui, vocês pisem aqui, vai abrir a porta, mas vocês correm, 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 correm e a porta fecha. O que vocês fazem? Voltem para ali. Como você vê, tem uma voz no fundo falando, se você entender em inglês, não precisa nem de detonado, porque essa voz diz tudo, quase. Apertem em G, que eu coloquei, que é para correr rápido, e vocês passem, passamos, tudo bem. Aqui, o meu E abre a porta, eu acho que é o melhor E abre a porta, tá. Só vamos para a frente, que ele vai subir sozinho. E barra de espaço, pula, que é a maioria dos jogos, é isso, e eu estou meio acostumado, então eu coloquei isso, mas depende de vocês. Então, pulem, desçam aqui embaixo. Se você descer muito perto, ele vai se pendurar assim, em algumas partes isso vai ser bem útil. Você pode destruir as cadeiras com o ataque, e o botão direito do mouse se defende, que é o melhor, e o botão esquerdo dá soco, por enquanto. Aqui não tem nada, não vai ter nada, não adianta ir ali, só vai ser perda de tempo. E agora, uau, fechou. Puxem a corrente. Apertem G rapidamente e corram. Pronto. Precisamos da chave, e a chave está aqui. Pega a chave E. E abra a porta. Continuando. Só aperte G e pule. Pronto. E agora, galera, depende do que você escolher, o meu EC que se abaixa, o original do jogo, mas beleza. Agora, nessa parte, vocês vão um pouquinho para frente, pouquinho, pouquinho. E ele vai fazer isso, agora vão para o lado. Para o lado, para o lado, para o lado, e desçam aqui. Ok. Agora, E sob a escada também. E quase faz tudo. Se vocês caem nesse buraco, não tem problema, porque ele não é de morrer, mas eu gosto de pular sempre, para ser mais rápido. Enfim, continuando. Aperte IE que ele vai descer nessa corda. E essa vozinha maldita, não para de falar, mas beleza. Continuando, continuando. Agora vamos nadar, vamos virar o Seracielo aqui. Ele nada bem devagar, por sinal, não sei porque. E chegamos aqui, está tendo umas paradas muito louco, o cara dorme muito louco, mas beleza. Agora, pega essa tocha, galera, com E, e acenda em outra tocha que está acesa e vai iluminar o caminho. Porque se você não está iluminado, tem um buraco aqui no meio e você pode morrer. É isso aí, na introdução, nós também não morremos. Rodinho o jogo. Então, continuando aqui, né. Aqui, galera, vai ter tipo um primeiro puzzle do jogo. Não um puzzle, mas se você não sabe jogar na primeira vez, vai ser dificuldade. Você só acende essas duas tochas. Primeira vez eu me bati pra caralho para passar daqui, mas beleza. Agora a porta, vamos prosseguir. E aqui terá uma pistola. Aqui é só atacar, quebrar esses barris. E aqui tem uma espada, uau. Meio doidão o jogo. Agora é só esperar essa mulher maldita parar de falar. Aqui ataca. Ver os golpes dele com a espada, bem primários. Abriu. Vamos lá, e o primeiro inimigo do jogo, uau, é bem fácil de matar ele, esquerda e direita defende, ataca, ataca e dois golpes, pegou já, bem ridículo de matar ele, aparecer mais, os cavaleiros zodíacos, os cavaleiros do castelo, agora para ele ter um zumbizinho do mal aqui, zumbizinho do mal mesmo, opa desgraçado, ae, oh my god, oh my god, uau, acordou né desgraçado, bom galera, eu vou ficando por aqui, tá bom, esse foi meu primeiro detonado, espero que gostem, comentei vali, e falou galera, no próximo vídeo, vai ser bem legal, vai começar o jogo de verdade, Pui!